Todos já sabemos que One Piece é um dos carros-chefes da Netflix, tanto que na plataforma todo ano podemos ver uma grande quantidade de novos lançamentos sobre esse anime. A Netflix realmente ama One Piece justamente porque tudo que ela lança desse anime faz um tremendo sucesso na plataforma. E isso certamente faz com que a Netflix corra atrás e sempre postar o máximo de conteúdos possíveis de One Piece no seu catálogo. E é exatamente isso que ela vem fazendo nos últimos anos e nos últimos meses, pode perceber. Por exemplo, você sabia que além do anime de One Piece, a Netflix já lançou uma quantidade absurda de filmes do anime? E mais, ela ainda criou um live action exclusivo de One Piece que se tornou a série mais popular de toda a plataforma. E além disso tudo, você sabia que na Netflix possui um anime que é um spin-off de One Piece exclusivo? Bom, nesse vídeo eu decidi reunir todos os lançamentos de One Piece na Netflix até agora em 2024. Ou seja, esse é o vídeo mais atualizado que existe sobre One Piece na Netflix. Será que você conhece ou já assistiu todos os conteúdos de One Piece na plataforma? Bom, eu acho que alguns dos lançamentos que eu vou citar aqui, você nem ao menos sabia que existia. Mas bem, você só vai saber isso se assistir esse vídeo até o final. Então se você é um grande fã de One Piece, fica comigo aqui nesse vídeo porque você vai gostar bastante do que eu vou mostrar aqui. Bem gente, para iniciar os lançamentos, eu vou falar primeiro sobre os lançamentos do anime. E vamos começar com One Piece dublado. Bom, atualmente muitos arcos e temporadas de One Piece já foram lançados na Netflix. Porém, até o dia da gravação desse vídeo, One Piece dublado já foi lançado até o episódio 574. Que é o final do arco da Ilha dos Homens Peixes. E vale lembrar que o arco de Punk Hazard, que é o próximo arco do anime, já está pronto para ser lançado. E será lançado bem provavelmente mesmo nas próximas semanas. E além de One Piece dublado, também temos One Piece semanal. Sim, a Netflix pulou diversos arcos de One Piece para lançar os episódios atuais do anime. E bem, atualmente a Netflix já possui 27 episódios do arco de Egghead, que é o arco atual de One Piece. E lembrando, tem novos episódios toda semana. Então se você está vendo esse vídeo, por exemplo, uma semana após o lançamento dele, provavelmente já terão 28 episódios do arco de Egghead. E por aí vai. E agora passando para a aba de filmes de One Piece. E esses filmes aqui, eu vou citar em ordem cronológica, ou seja, na ordem de lançamento de cada um. E o primeiro é o filme do episódio de St. Blue. Após ele, vem o filme de Alabasta, intitulado de A Princesa do Deserto e Os Piratas. Dando continuidade, vem o episódio especial do Chopper, Flor do Inverno, Milagre na Cerejeira. Após ele, vem o filme Strong World, que é um dos melhores filmes de One Piece. Eu realmente recomendo ele, se você ainda não assistiu, esse filme aqui, com toda certeza, é um dos melhores. E continuando, vem um tão querido filme 3D 2Y, que mostra a história do Luffy após o fatídico arco de Marineford. Então se você quer ver como o Luffy ficou após o arco, dá uma olhada lá no filme. E voltando, temos também o filme Aventuras em Nebulândia. Que não é considerado como um dos melhores filmes de One Piece, mas também é um filme muito bacana. E por fim, temos mais dois filmes no catálogo da Netflix. Que é, primeiramente, o filme Z, que por muitos também é considerado o melhor filme da obra. E também, o filme Coração de Ouro. Que é um filme que conta um pouco da história após o arco de Dres Roça. E como vocês puderam perceber, a Netflix já lançou muitos filmes de One Piece mesmo. São 8 no total. E ainda costumava ter mais. Só que alguns saíram do catálogo e provavelmente vão voltar em breve. E assim que eles voltarem para o catálogo da Netflix, podem ter certeza que eu vou trazer vídeo aqui avisando. Então se você não quer perder os novos lançamentos de One Piece, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E agora passando, também não podemos esquecer de citar a série live action de One Piece. Que atualmente, já conta com 8 episódios na Netflix. Que é referente a sua primeira temporada. Essa série foi tão boa, que simplesmente furou a bolha. E atualmente, é a série mais popular da Netflix. Nenhuma bateu tantos recordes quanto ela. E lembrando, a segunda temporada já está em produção. E provavelmente, vai abordar o arco de Log Town até a ilha de Droom. Vamos torcer e esperar para que a segunda temporada seja tão boa quanto a primeira. E agora saindo da série de One Piece, vamos agora para o spin-off de One Piece. Exatamente, você sabia que existe um spin-off de One Piece? Inclusive, ele está na Netflix. Na verdade, foi a própria Netflix que mandou fazer ele. Sim, eu estou me referindo a Monsters, A Maldição do Dragão. Que é um episódio onde mostra um pouco da história do espadachim Ryuma. Exatamente, quem já viu o arco de Trullabark, ou quem já assistiu o arco de One Piece, sabe muito bem quem é o Ryuma. Eu não vou falar muito sobre ele para não dar spoiler para a galera que só vê dublado. Mas basicamente, ele é um espadachim muito poderoso. E conseguimos ver ele animado em carne viva pela primeira vez nesse spin-off. Infelizmente, esse spin-off não teve continuação. Ele tem apenas um episódio, mas possui 25 minutos. Se você ainda não assistiu, dá uma assistida, porque eu garanto que você vai gostar. É bem divertido mesmo. E o final é um grande plot twist. E bem gente, até agora, esses são todos os lançamentos de One Piece que estão presentes no catálogo da Netflix BR. Se eu fosse considerar o catálogo da Netflix de outros países, muitos outros lançamentos também estariam aqui. Por exemplo, na Netflix de muitos países, o filme de One Piece Red já está no catálogo. Além disso, muitos outros arcos de One Piece dublado já estão também lançados. Porém, eu achei mais justo citar apenas o catálogo da Netflix BR, que é o que mais faz sentido para a gente aqui no Brasil, não é mesmo? Enfim, assim que a Netflix lançar novos conteúdos de One Piece, pode ter certeza que eu vou lançar vídeo aqui avisando. Então se você gosta de One Piece e não quer perder nenhuma novidade, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E as notificações.